Vamos lá igreja, paz do Senhor Cuida do meu futuro Senhor Em tuas mãos está o meu amanhã Cuida, não saio daqui Sem a tua presença Eu quero viver em tua dependência Eu entrego tudo a ti Cuida, cuida de tudo pra mim Faz assim Cuida da minha casa e dos meus Queremos viver os sonhos Assume o controle do meu viver Dentro do teu querer Meu coração, o meu coração É enganoso? Esse ano é muito bonito, né irmãos? Que mesmo? Eu gostaria de saber se o Caio canta, o Gustavo, se quer levar o Senhor comigo Se quiserem, eu dou aqui um aviso Vão se preparando aí Irmãos, nós estamos muito agradecidos a Deus por estar na casa do Senhor Já sentimos a glória de Deus aqui neste lugar A presença de Deus está aqui E sabe o que isso quer dizer? Que hoje você não vai sair daqui da mesma forma Porque Deus tem uma cura Tem um milagre que quem sabe enquanto você está adorando, está visitando a sua casa Tem um milagre para a sua casa, para a sua vida Diga para a pessoa que está no teu lado Eu creio Diga aí Eu creio Que Deus tem um milagre para a sua vida hoje Diga aí Eu creio, Mãe Jéssica Que Deus tem um milagre para a sua vida Para a sua família Diz aí, Hermínio Diga para o Henrique Profetiza na vida dele Profetiza Eu vou declarar isso no nome de Jesus Diga, eu creio Que Deus tem um milagre para a sua vida Diga, creia, irmão Aleluia Deus tem vitória para a nossa vida, igreja Igreja, Deus tem vitória para nós Para que Ele é o mesmo Vamos estar em pé para nós orarmos Os meninos vão cantar depois Não querem cantar hoje, não? Então nós vamos fazer uma oração Aqui neste momento E eu quero louvar o Senhor juntamente com vocês Com aquele Assim como a corça Suspira Pelo que? Pelas correntes de águas Assim você tem que ser de Deus, né, irmão? Por isso que você veio Aleluia Glória a Deus Nós vamos orar Neste momento E eu quero que você estenda a sua mão A Bíblia diz que nós devemos estender as nossas mãos E orar em todo lugar Vamos orar Mãos santas Viu, querido? As suas mãos são santas As suas mãos são separadas Para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus E eu quero profetizar Benção sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre a sua família Estenda a sua mão Senhor Senhor, eu oro juntamente com esta igreja Nesta noite Meu Deus, eu te louvo Pela vida desta igreja O Senhor sabe como está A vida dos meus irmãos O Senhor sabe O Senhor sabe o que está acontecendo No lar de cada um deles O Senhor sabe como está o semeiro Como está a saúde Como está o emocional Espiritual Ah, meu Deus Mas eu quero declarar uma palavra Meu Deus Nesta noite Uma palavra profética Eu quero liberar Sobre a vida desta igreja Que haverá cura Meu Deus Que haverá transformação Um lar aqui De pessoas que estão clamando E irão testemunhar aqui Que algo diferente aconteceu Eu quero profetizar desta noite Uma mudança Uma transformação Na família Nos filhos Na vida daquele homem Xalamai, gastura Mas se você crer Vai dizendo aí Eu creio Irmãos Tem algo diferente acontecendo hoje aqui Alaba, choraba, cantarai Tem algo diferente acontecendo Ah, Senhor Eu declaro em nome de Jesus Ao Pai, portas abertas Salvação e libertação Alaba, choraba, cantarai Amor, choraba, cantarai Pois em cada meu mundo É sem dinheiro É sem dinheiro É sem dinheiro É sem dinheiro Alma, cheia É sem dinheiro Alma, choraba, cantarai Amor, choraba, cantarai Enquanto hoje Foi marcado em sua homenagem Amor, choraba, cantarai E o pastor Mandou até anunciar Amor, choraba, cantarai Que quando a igreja Não faltasse nenhum medo E que trouxessem outros para te levar Cante assim comigo Diga, fica Fica, Jesus Mais um pouquinho Amor, choraba, cantarai Não vá sem eu antes Nem falar Diga, como tu és maravilhoso Como tu és maravilhoso Tua presença Aleluia este lugar Canta, fica, Jesus Fica, Jesus Mais um pouquinho Não vá Tem um negócio diferente aqui, Rô Aleluia Como tu és maravilhoso Tua presença alegro Aleluia este lugar Quer se eu fosse você Adorava e glorificava Meu Deus O diabo pensou que essa luta Quer te parar Aleluia Mas você veio adorar A gloria A gloria Assim como a corcha Anseia por água Como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. Rei meu, meu Deus meu, assim como a força, anseia por água, como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. Diga, Rei meu, meu Deus meu, para a paixona, para a chuva, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Diga, Rei meu, meu Deus meu, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, derrama a chuva, meu coração. Diga, vai chover na minha casa, Jesus, vai chover na vida dos meus filhos, Jesus. Visita os meus filhos, Jesus. Peça a Deus para visitar os seus filhos agora, onde quer que eles estiverem, vai. Jesus, visita o meu filho, visita o Gabriel, Jesus, visita a Radazza. Alaba, choraba, candarai. Alaba, choraba, candarai. Alaba, choraba, candarai. Assim, hoje em dia, posso ver no ar, mandando. Porque ele vive, porque ele vive, eu vou não falar Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Que está nas mãos do meu Jesus Que vive está enquanto ensino Enquanto ensino Adore, adore, cheia A hora em ter a morte Eu me amarei Senhor, Deus está aqui Ele está aqui Terei vitória E virei a glória Ao meu Jesus E quem vou estar Seja bem-vindo, Espírito Santo Seja bem-vindo, Espírito Santo Seja bem-vindo, Espírito Santo Eu não vou Mas eu nem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus E quem vou estar Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Deixar com o presbítero Caí Eu não vou Deixar com o presbítero